Música O nosso agente veio aqui em Vida Nova, no Colégio Estadual Hermano Gouveia, veio de perto, porque esse professor, o nome dele é Júnior Gonçalves, sociólogo, mas está fazendo um trabalho excelente na área de redação, um projeto chamado Redação O Que Escrever? Professor, Redação O Que Escrever? Em primeiro lugar, parabenizar a LFTV e a você, Márcio, por esse programa, que é um programa que acaba colocando à luz as experiências exitosas na sociedade, as figuras que fazem alguma coisa no benefício do outro. Então, assim, iniciar, parabenizar a LFTV e também a você. Obrigado, professor. Bom, o projeto é o seguinte, o projeto Redação O Que Escrever, ele parte de um problema. Qual o problema colocado? Muitos dos nossos alunos, diante dos temas que são cobrados na redação do Enem, acabam não saindo do lugar, acabam não desenvolvendo a contento. Por quê? Porque pela falta de informação. Sim. Então, assim, há dois anos atrás, foi cobrado na redação do Enem, políticas para surdos na escola. Como é que se saíram os alunos? Então, por exemplo, de dez pessoas, dois ou três conseguiram fazer qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas não têm informação. Sobre o assunto? Porque as pessoas não têm informação sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos. Porque a informação, ela não é trabalhada como deveria ser trabalhada no ambiente escolar. Então, o coração, o cerne desse projeto não é propriamente dar aula de redação, mas efetivamente discutir os temas que geralmente são cobrados na redação. Nós iniciamos no ano passado, 2018, onde tratamos aqui em torno de 15 temas diversos. Você convida professores, outros? Então, a gente geralmente convida professores da universidade, enfim, pessoas especializadas naqueles temas. Essas pessoas vêm até a escola gratuitamente, fazendo o seu trabalho, dando a sua contrapartida social. E a gente promove aqui as rodas de conversa, envolvendo os alunos. E esse projeto não é somente para o aluno do Hermano Governo, ele acontece aos sábados, exatamente para facilitar a vinda também de pessoas da comunidade. Sábado passado foi Jorge Portugal. Sábado passado tivemos a abertura do projeto, na edição 2019, com o professor Jorge Portugal, que se encantou com a proposta do projeto. Ele esteve aqui, aqui teve em torno de 200 alunos aqui, entre estudantes do Hermano Gouveia e pessoas da comunidade em geral. Teve estudantes, inclusive, de outras escolas. Bacana. Teve aqui aluno do Alfredo Alcino e Deus, do Francisco Pereira Franco, enfim. Então, a ideia é essa. É não especificamente da aula de redação, não é um reforço de redação, nada disso. É um projeto que visa tratar, debater os temas que são cobrados na redação. E com isso nós contamos sempre com a ajuda dos colegas, dos amigos que vêm aqui discutir com a gente. Você acha que, eu estava lendo sobre isso, que o Enem teve uma queda brusca, uma queda realmente brusca, em relação aos alunos que conseguem ter um bom desempenho na redação. Isso é por conta de quê? Bom, tem essa questão da falta de informação, como eu falei. Você acha que é pouca leitura? Tem a questão da... É, porque assim, tudo é... De observação de mundo... Sim, sim, repare só. O objetivo específico desse projeto é possibilitar o nosso aluno ter êxito no Enem, né? Especialmente na prova de redação. Mas o objetivo geral do projeto, e aí eu acho que até a parte mais importante dele, é facilitar o nosso aluno a construir a sua própria leitura de mundo. Sim. E tendo uma leitura de mundo, desenvolvendo um senso crítico, ele acaba se saindo bem, por exemplo, nas provas do Enem. Porque a prova do Enem não são aquelas provas que exigem de você memorização de datas ou fórmulas. São provas que exigem de você o raciocínio, o senso crítico, uma coisa mais apurada, e que para isso é importante que a escola saiba trabalhar. E tem um leitura de raciocínio, começo e meio e fim, né? É, então esse é o sérgio do projeto. Geralmente, essa queda a que você se refere em relação a fazer de forma qualitativa uma redação, se dá em torno um pouco disso, assim. É a falta de leitura, é a questão da falta de informação, como eu acabei de falar, e esse projeto visa atacar isso, a falta de informação, né? Enfim, e geralmente aqueles alunos que se dão, aqueles que conseguem tirar, por exemplo, nesse ano que aconteceu esse tema de políticas para surto nas escolas, o professor Jorge Portugal até falou aqui na abertura, teve 53 alunos, 54 alunos que tiraram nota mil. Quem são esses 54 alunos? São pessoas que já estão na universidade, já fazem cursos, já têm uma maturidade, né? E conseguem desenvolver. Mas o nosso aluno do ensino médio, e aí nem só a escola pública, também escola particular, tem essa dificuldade de discorrer sobre um tema, exatamente por conta disso. É importante desenvolver leitura de mundo, o senso crítico, e esse projeto se propõe a isso. Bacana, e me diga, já tem algum resultado positivo? Eu sei que alguns já não estão mais aqui, mas se você comentar... Começamos em 2018, o ano passado, foi uma iniciativa piloto, nós não temos assim uma tabulação, né, de qual foi o desempenho, né? Mas nós temos informações de pessoas que conseguiram, que fizeram o Enem, né? E que, segundo relatos, conseguiram desenvolver um pouco melhor a questão da redação, conseguiram entender as questões formuladas, sobretudo nas humanas, né? Tudo por conta dessa questão de estar comparecendo nesse projeto e participando aí das discussões. Quando você participa de discussões, de temas, você abre a cabeça, você abre o seu horizonte, né? Você desenvolve, né, o seu arcabouço cultural e tal. E isso é fundamental para que você possa se dar bem quando você vai disputar a vaga do Enem, mas não só isso. Para você desenvolver a sua própria cidadania. A vida inteira. Para você, de fato, ser um cidadão. Então, eu acho que é nessa linha, mais ou menos, que a gente propõe a trabalhar. E aí é importante falar também da parceria que a gente tem com a nossa direção da escola, a professora L.N. É importante frisar isso. Sem ela e sem a escola abraçar, não aconteceria. Nosso tempo já ficou apertado. Quero lhe agradecer, professor. Obrigado. E parabéns pelo projeto. A câmara é sua. Bom, finalizar agradecendo a LFTV por essa cobertura, né? E eu acho que esse é o papel da imprensa, né? É poder estar trazendo à tona essas questões e trazendo as pessoas que fazem coisas, mas que muitas vezes estão anonimatas. Então, esse papel eu acho que é fundamental. E agradecer, chamar as pessoas que estão assistindo para o próximo sábado. Que tivemos agora o sábado de Portugal, o próximo sábado já vamos ter a primeira discussão, o primeiro tema a ser debatido. Que é o tema, a questão da mulher, discriminação e o impacto redobrado sobre a mulher negra. A gente vai estar trazendo aqui a advogada Camila H6, que é integrante da comissão de combate ao racismo da UAB. E é um militante do movimento racial e de gênero. Então, a gente vai trazer ela aqui para poder estar com a gente. Então, assim, é o sábado que vem, dia 23, chamar todo mundo para poder comparecer. É aberto, conforme eu falei, é aberto à comunidade. Não é só para o aluno da escola. Enfim, e aí, isso vai estar sempre divulgando aí as próximas atividades. Já tem essa agora do sábado. É pronto. Já foi, meu amigo, minha amiga. Vem comigo, vem comigo, nossa agente, nossa agente com o professor Júnior Gonçalves. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí